Segura, segura, segura o vídeo, olha só, recadinho rapidinho da agenda do canal East Stand Up bolado no Espírito Santo, nas cidades de Iguaçuí e Mimoso do Sul. Então garante teu ingresso no link da descrição que tá aqui embaixo, ó, vai lá ver onde é que compra. Pri Pri Rabetão! Pri? E aí Tonhão? Que maravilha, rapaz! Quanto tempo, Pri Pri? Pois é, rapaz, eu não te vejo desde quando você foi expulso da terceira série, cara, quando você cimentou lá a cadeira de rodas do Rio Sojai, me lembra? Quando a gente tava dormindo? Então, rapaz, eu não te vejo desde então. Ah, mas agora, graças a Deus, isso aí é passado, né, bons tempos, mudei, mudei agora, conheci Jesus, minha vida é outra, entendeu? Mas você também mudou, né? Você tá com um corpão que bem, já deu, quem vai bem, hein? Mas vem cá, como é que você tá? Eu tô bem. Tá bem? Tô bem sim. Por que eu não estaria, Tonhão? Ah, sei lá, só perguntei mesmo. Ah, mas, você perguntou assim do nada? Você tá sabendo de alguma coisa sobre mim que eu não sei, Tonhão? Hã? Não, eu só fiz essa pergunta aí, como eu faço pra todo mundo aí, oi, como é que você tá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, como é que você tá? Não, porque se você souber de alguma coisa, é melhor você me falar logo, porque você é meu amigo, né? Hein? Não é, Tonhão? Ah, eu sou, sou teu amigo, inclusive, se você quiser, eu posso até ser marca de seu amigo. É saúde? Que? O que você acha que eu tenho? É saúde? É câncer? É tuberculose? Você sabe quanto tempo de vida que eu vou ter ainda, Tonhão? Tá amarrado, meu filho, pelo amor de Deus, leva essa boca ungida aí de Cristo, pelo amor de Deus. Então é com alguém próximo a mim, né? Como é que... Eu já sei, é meu namorado, é meu namorado, você sabe que meu namorado tá me traindo e você quer saber como é que eu tô me sentindo por conta da traição dele, não é isso? Calma, pelo amor de Deus, eu nem sabia que você tinha namorado, inclusive, que merda que você tem namorado, puxa, grila. É com a minha família, então? Ai, meu Deus do céu, alguém da minha família morreu e eu não tô sabendo de nada ainda, você já sabe primeiro do que eu, você quer saber como é que eu tô me sentindo pra saber como é que eu lido com a situação do doente querido morto, não é isso? Parar! Ô, Pri, eu não sei de nada não, Pri. É minha tia Selma. Ou então tio Jorge, o tio Jorge tem crescente desde os 15 anos. Meu Deus do céu, o que que é isso? O que tá acontecendo aqui? O tio Jorge já faleceu, né tio Jorge? Ajuda eu. A tia Marta? Foi a tia Marta, não foi? Foi a tia Marta, Tonhão. Me fala logo, Tonhão, ela acabou de comprar, tava tão bem ontem, acabou de comprar um fogão novo e não joga pra rolo pra kitnet nova dela, Tonhão só pode ter sido a tia Marta. Tia Marta tava tão bem ontem. Ai, meu Deus do céu. Pri, ô Pri, não tem nada não, Pri, eu juro, não tem nada, eu só te perguntei como é que você tava. Não tem nada não. Mas foi você que começou, Tonhão. É, mas eu só perguntei como é que você tava. Não tem nada mesmo não? Não. Vou borrar minha maquiagem. Aí, ó. Tem certeza, Tonhão? Eu juro, minha filha, não tem nada não. Tem certeza, né? Tenho. Ai, ai, graças a Deus, não conseguiu nada assim. É? Nossa. Ai, me deu até calor. Como é que você tá? Agora eu tô bem, né Tonhão? Tá que bom, né? Pois é, que bom. Ai. Então, foi a tia Marta mesmo, deixei um andame de obra cair na cabeça dela, mas foi sem querer. Como é que é? Como é que é Tonhão? Eu sabia, Tonhão. Tonhão, você matou minha tia. Ai, meu Deus do céu, a tia Marta morreu. Eu não acredito. Eu tava tão bem. Tonhão, volta aqui. Volta aqui, Tonhão. Vamos ver aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto